Ei, Rodrigo, já foi bonita a minha arcada dentária, hein? Você pode recobrar, não só aquela boniteza, ficar ainda mais formosa, sem dúvida alguma, a aparência e a funcionalidade da dentição na Clínica Dentista do Povo. Tratamento de clareamento faz, e ó, pensa num clareamento que é dos bons, aquela limpeza rotineira que você precisa realizar. Não, eu escovo o dente, o bochecho, Rodrigo. A Napion, o velho Rubão usava aquilo, manchava o mundo, né? Só não os dentes da gente. Faça o bochecho, faça o uso do fio dental, escovação, né? Sempre antes e depois das refeições. É depois das refeições, antes de dormir, acordou cedo, para tirar o bafo da madrugada, mas recorra à limpeza feita profissionalmente pelos funcionários da Clínica Dentista do Povo, gente habilitada para todas as especialidades da odontologia e toda essa gente campeã, lá à nossa disposição na Rua 13 de Maio, quadra 4, centro de Bauru, entre a Batista de Cavalho e a 1º de Agosto. Agora meio que está fácil de parar, porque está feio de ver o centro, né? Mas nós vamos voltar a visejar a vida, a movimentação, porque a Clínica Dentista do Povo ainda tem a permissão, né? De abrir e de atender a população. Dá para fazer o agendamento 99734-4970. O atendimento, pelo que a gente tem de informação, até quinta-feira mantido, das 8 horas da manhã às 7 da noite, tá? Na 3 de Maio, quadra 4, ali tem, hein? Tem o que você procura e o que você precisa. E, inclusive, as melhores condições. Clínica Dentista do Povo. Clínica Dentista do Povo.